Olá amigos, hoje eu venho mostrar uma técnica para vocês que eu uso, que é do Quilting Free Motion, né? Mas, se vocês estão vendo aqui, esse desenho, é uma faixa que se trabalha com a máquina de quilting, que aí se baseia, assim, existe um laser e vai acompanhando esse desenho, só que é uma faixa contínua, né? Ok. E hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica que eu uso quando, tipo assim, eu trabalho com Free Motion, que é o Quilting livre, mas quando o desenho está muito difícil, eu faço isso, que eu vou mostrar para vocês agora. Bem, aí, vocês aí entram no buscador de vocês e vocês escrevem assim, ó, Quilting Design, né? E vai aparecer um monte de desenho da preferência de vocês. Vocês salvam essa imagem e depois imprimem, ok? Aqui eu tenho a minha folha imprimida, já, e vou tomar uma folha, que aqui se chama papel tino, mas aí no Brasil eu conheço como papel, ou papel seda, ou papel para fazer pipas, papagaios, algo assim, né? Então, vocês vão, o que vão fazer? vão copiar esse desenho, dependendo do tamanho do trabalho que vocês estão fazendo, né? Porque aqui, como eu só quero demonstrar como que é feito, eu fiz nesse tamaninho. E eu já copiei o meu desenho, ok? Vocês estão vendo, ó, eu já tenho meu desenho copiado. Guardo a minha folhinha, porque um dia eu vou precisar dela de novo. E aqui eu tenho uma manta acrílica e um pedaço de retalho e um pedaço de retalho para mostrar para vocês como que se faz o Quilting S livre. Então eu ponho a minha folha, alfineteo, fixo bem, do papel. E aí O E aqui eu já tenho a minha manta com o meu topo que é A frente do meu trabalho, vamos dizer assim E o meu desenho que eu quero fazer E agora eu vou dar uma pequena pausa no vídeo Para preparar a minha máquina Para a gente culitar isso Bem, eu aqui já estou na minha máquina E vou começar a culitar esse desenho Agora eu passo uma dica Não é para a gente seguir o desenho É para a gente se basear no desenho Tipo assim, se eu vou seguir no meu desenho Os pontos vão ficar muito pequenos E o desenho não vai sair Legal, vai sair imperfeito Então o que acontece Você depois que já tem o controle do pedal da sua máquina E o seu movimento Esse desenho simplesmente vai ser uma noção de base Para te guiar Então vamos começar aqui Se vocês notam Eu não estou seguindo diretamente ao desenho E quando termina o desenho Eu dou uma parada Se caso eu preciso mover Eu morro E tento controlar com a mesma velocidade Que eu estou trabalhando Eu vou fazer o meu alfinete E eu vou fazer o meu alfinete E assim vou Dando o procedimento Até terminar Ok Ok